Fala chefes, hoje vamos fazer o modo de preparo do granito com gorgonzola. Esse corte ele acompanha a luvinha e para o modo de preparo nós precisamos que ela esteja congelada. Esse corte ele já vem salgado, mas claro você pode adicionar um pouco. Para o modo de preparo nós vamos precisar de uma panela com água o bastante para submergir essa peça conforme a gente mostrou no vídeo. É importante que a etiqueta fique para cima. O tempo de preparo desse corte é de 35 a 40 minutos, então é fogo médio. A partir do momento de fervura vamos contar 25 minutos. Para retirar esse corte o queijo precisa estar bem derretido e é necessário que a gente use um pegador para que não se queive, pois a água está bem quente. Lembrando que esse tempo pode variar de acordo com a panela ou com o fogão. Então terminando a gente vai cortar essa embalagem, derramar o corte na tábua e pronto, você foi o chefe. Para o modo descongelado ou qualquer dúvida, você pode estar lendo a legenda aqui que nós vamos estar explicando melhor para você.